e notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 7 de maio, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Aralco receberá licença de instalação nesta sexta-feira. Três Lagoenses se mobilizam para ajudar comunidades do Rio Grande do Sul. O prazo para regularização do título de eleitor encerra nesta quarta-feira. O feirão oferece oportunidades para ingressar no mercado de trabalho. Veado campeiro albino raríssimo é encontrado em florestas de eucalipto. Pacientes do hospital busca ajuda para localizar família. Três Lagoas registra temperaturas acima da média. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Oi, Ana, muito bom dia. Vamos falar da quarta onda de calor, viu? Termômetros batendo na casa dos 37 graus. E vai durar o mês de maio, hein? Daqui a pouco todos os detalhes. Combinado, Israel? Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. Hoje eu trago uma reportagem sobre a importância de se lavar e higienizar as mãos de forma correta. Em instantes você acompanha mais detalhes sobre este assunto. Vamos agora com o destaque do Sidney Cardoso. Bom dia, Sidney. Olá, muito bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Você sabe quais são as regras de construção de calçadas? Em Três Lagoas, mais de 200 proprietários já foram notificados por calçadas irregulares. Já já eu trago uma reportagem completa sobre este assunto. Vamos agora com o destaque do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar de contrabando de cigarros aprendido pela PF. E ainda também, Ana, sobre trânsito. Trânsito ex que cada dia tem uma novidade que é os acidentes. Se cada um, a imagem nos surpreende. Daqui a pouco, uma imagem chocante de um desses acidentes registrados ontem na Avenida Clodocasia. A 100 metros daquele grave, hein? Daqui a pouco todos detalhando. Combinado, Alfredo. Já já toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias. Desta terça-feira, 6 horas e 33 minutos, 6 e 33. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas. e em toda a região. A previsão para esta terça-feira aponta céu ensolarado durante todo o dia na região leste de Mato Grosso do Sul. À noite, o tempo fica aberto e não há probabilidade de chuva. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 25 graus e a máxima poderá chegar a 36. Em Paranaíba, a mínima é de 23 e a temperatura máxima de 36 graus. A Aparecida do Taboado registra a temperatura mínima de 22 e máxima de 35. Inocência tem mínima de 23 graus e a máxima de 34. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 24 e a máxima deverá ser de 36. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia a você que está ligadinho aqui no RCN Notícias. Vamos lá. Temperatura, neste momento, aqui em Três Lagoas, é de 23 graus com 76% de umidade relativa do ar. E abrindo aqui a janela para o céu de Três Lagoas, vemos algumas nuvens, Ana. Nuvens de chuva. Ah, quem dera. Quem dera. Tô tão antes fosse, mas não é não, viu? Não tem previsão de chuva, não. Só lá para Manaus, né? Não, não, não. Infelizmente, eu vou lá só para a região do Rio Grande do Sul, que está triste a situação lá, né? Também, é verdade. Crítica. Mas olha só, a gente, aqui para o Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, a previsão é de calorão, tempo seco. A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima indica tempo firme, com sol e poucas nuvens nesta terça-feira. Além disso, são esperadas temperaturas acima da média para todo o estado, com valores entre 34 e 38 graus. Aliado às altas temperaturas, ainda é esperada baixa umidade relativa do ar entre 20 e 45%. O tempo quente e seco traz impactos na vida da população e recomenda-se beber bastante líquido, umidificar os ambientes e, quando possível, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia. Em Campo Grande, o dia inicia com mínima de 22 e máxima de 32. Em Dourados, a mínima será de 20 e a máxima de 34. E aqui na região do Boção, Paranaíba, Três Lagoas, amanhece com 21 e a máxima pode chegar aos 33, 34 graus nesta terça-feira, sem previsão de chuva. A previsão é de muito calor, mas muito calor mesmo para esta terça-feira e para os próximos dias, viu, gente? Porque tinha a previsão de dar uma melhorada nesse calorão agora no dia 9, mas essa onda de calor se estendeu, provavelmente só na outra semana, lá para o dia 19, é que deve dar uma amenizada nesse calorão. Gente, olha só, viu, a previsão é que essa onda de calor continue ainda nos próximos dias aqui em Três Lagoas, até provavelmente o dia 19 vai continuar esse calorão. 6 e 36, gente, e nós estamos, inclusive, nessa terceira semana, né, sob a atuação de uma onda de calor e, novamente, temos que ficar atentos aí com os equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos para que no final do mês a conta de energia não pese no bolso. Vamos acompanhar a reportagem do Israel Espíndola sobre o assunto. O calorão, fora de época, tem castigado em muitos Três Lagoenses. Temperaturas de verão em plena estação de outono. Nesta época, em anos anteriores, Três Lagoas já tinham registrado temperaturas amenas. É que o estado de Mato Grosso do Sul vivencia a quarta onda de calor, com temperatura superior a 35 graus por dia consecutivos. De acordo com o mapa meteorológico emitido pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, Três Lagoas devem registrar picos de calor nos próximos dias. Este cenário se deve ao sistema de alta pressão, onde frentes frias seguem sem conseguir avançar para o continente por causa justamente deste bloqueio atmosférico. O que impede a formação de nuvens e pancadas de chuva, como explica a meteorologista Valesca Fernandes, do Sentec. Nos próximos dias, segue o tempo quente e seco no estado de Mato Grosso do Sul, devido à atuação de uma alta pressão atmosférica, que atua como um bloqueio atmosférico, inibindo a formação de nuvens e chuvas de grande escala. São esperadas altas temperaturas, com valores entre 35 a 38 graus e base o valor de umidade relativa do ar, entre 25 a 45%. E pode se preparar que esse calorão vai permanecer até o dia 15 de maio, onde os termômetros vão chegar facilmente na casa dos 37 graus. Com os dias mais quentes, além dos cuidados com a saúde, as pessoas devem ficar atentas com a conta de energia elétrica. Isso porque muita gente recorre ao ar-condicionado, ventiladores, sem mencionar a geladeira, que abre muito mais. Na sorveteria da Verusca Sardinha, um conflito de emoções. Feliz pelo calor que ajuda a vender os sorvetes e picolés, mas em estado de alerta, com a conta de energia elétrica. São oito freezers, fora a geladeira, luzes. Ela conta a estratégia para economizar. Quem vê os nossos holofotes não vê os bastidores, né? Nós adotamos vários macetezinhos. Primeiro, colocar o freezer 220, né? Não deixar na energia 110. Depois a gente sempre policia, Israel, a questão tem cliente na loja? Mantém a luz acesa. Não tem? Apagam as luzes. E como a gente serve água para o cliente, a gente adotou uma estratégia de colocar uma água congelada no freezer. Chegou o cliente, a gente pega aquela água, abastece na vasilha que está com a água natural. E aí a gente tempera a água e traz para a mesa, porque o abre e fecha da geladeira consome energia. Então são alguns detalhes que você vai fazendo no final do dia, você vê um resultado. E lá no final do mês, a sua conta permanece um pouco justinha. Por mais que tenha um reajuste, é pouco. Essas dicas podem ser aplicadas dentro de casa, para evitar ter surpresas desagradáveis ao receber a conta de energia elétrica. O Brasil viveu ondas de calor desde setembro do ano passado, o que vem exigindo mais potência do Sistema Interligado Nacional. De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, em 2024, por conta dessas temperaturas, a demanda por eletricidade cresceu 3,5%. Por isso, é essencial manter a medida de controle na energia. Exatamente, porque senão a gente não consegue, né? São vários freezers, várias luzes aqui. Se não adotar esse cuidado, a gente não consegue. Vai fazer só para a energia. E a previsão para os próximos dias indica tempo estável, seco e baixa umidade relativa do ar. Não há previsão de chuva para Três Lagoas, até o dia 18 de maio. A representante institucional da Concessionária de Energia Elétrica orienta algumas recomendações para evitar o desperdício de energia elétrica. Em relação ao aumento do consumo, ele reflete diretamente também no aumento do custo da energia e pode causar uma sobrecarga também, com vários equipamentos sendo utilizados ao mesmo tempo. Então, sempre é muito importante ter consciência do que estar utilizando. Assim, sempre que utilizar o ar condicionado, ter atenção, manter 23, 25 graus, utilizar junto com o ventilador, que ele vai circular ali, né? O ar daquele ambiente vai refrescar um pouco mais rápido. São algumas atenções básicas, mas que faz toda a diferença. Assim como a geladeira. Mantenha uma distância de 10 centímetros, né? Da parede e evite deixar a parede encostada, a geladeira encostada em uma parede que aquece muito, que tenha exposição direta com o sol. Tá aí, dicas importantes para evitar o aumento no consumo de energia nesse período de calorão. 6 horas e 41 minutos? 6 e 41? Vamos agora de informações do setor policial. Vamos ao vivo por Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo pra gente as principais ocorrências registradas nas últimas 24 horas aqui em Três Lagos. E a gente começa falando de uma... que a Polícia Federal, né, Alfredo, ela aprendeu uma carreta carregada com cigarros. Uma carreta lotada de pacotes de maços de cigarros contrabandeados. Alfredo, bom dia novamente pra você. Bom dia novamente, Ana, Antônio Luiz e a todos que nos acompanham. Ana, mais de um milhão de reais, carga milionária, 37 mil e 500 pacotes de cigarros que iriam alimentar aí em Três Lagos, entre outras cidades da região do interior paulista. Carga essa que foi apreendida no sábado após um trabalho de investigação da Polícia Federal, aonde eles já estavam monitorando essa quadrilha que faria essa entrega e conseguiu localizar a carreta, interceptar essa carga, fazer a apreensão desse material e fazer a detenção aí do motorista. Agora, um trabalho investigativo é pra tentar fazer aí a ligação dos contratantes dessa carga para que ambos respondam aí pelo contrabando de cigarro. A carga foi apreendida no sábado, mas ontem a Polícia Federal emitiu uma nota explicando a ocorrência a qual essa carga teria sido presa aqui em Três Lagos, apreendida em Três Lagos após o caminhoneiro, o motorista, acabar aí sendo flagrado com essa mercadoria que iria distribuir os polos aqui de Três Lagos, Andradina, Ilha Solteira. E agora é o inquérito policial que vai nos trazer aí, Ana, informações de quem são as pessoas que estão ligadas a esse contrabando por meio aí da aquisição desse material que entrou irregularmente aqui no país por meio da divisa seca lá em Ponta Porana. E é muito comum essas apreensões, né, Alfredo, constantemente a polícia, tanto a Polícia Federal quanto a Polícia Rodoviária Federal tem feito essas apreensões, inclusive aqui na região de Bataguaçu, Brasilândia também, que é muito comum ter esse transporte de cigarro contrabandeado. E a gente sabe que muitas pessoas comercializam esse tipo de cigarro, né, cigarro vindo aí do Paraguai, o que é crime, né, e muitos acabam tendo lucros exorbitantes. Isso mesmo, Ana, é um cigarro a qual para o comerciante tem um baixo valor agregado, já que a maioria dos cigarros nacionais que são liberados às vendas, eles são de preço tabelados. Então, a lucratividade já pré-estabilizada, é pré-estabilizada aí pelo comércio, aonde essas fabricantes de cigarros já repassam para os comerciantes com o valor a ser vendido. Então, o comerciante não tem uma margem de lucro a se trabalhar. E acabam indo para o cigarro contrabandeado, porque geralmente eles pagam pouco por um cigarro desse no Paraguai e vendem com um valor agregado aqui um pouco mais elevado. Então, a lucratividade acaba sendo um pouco maior e também pelo valor a qual o consumidor acaba adquirindo, já que um cigarro do Paraguai tem em média a metade do valor de um cigarro mais simples nacional ou até se a gente colocar os cigarros de marca mais conhecida, tradicionais, eles acabam sendo aí três vezes mais barato, o que chama a atenção e acaba aí fazendo uma concorrência desleal com as marcas nacionais e é claro, sendo o preferido para a comercialização dos locais mais afastados do grande centro e também aqueles comércios aonde a movimentação é maior, porque as pessoas preferem optar por um cigarro desse do que ir até o nacional, assim fazendo a cadeia que alimenta esse sistema de contrabando, se manter operante, independente de quantas ações sejam feitas pela Polícia Federal, de quantas quadrilhas sejam manteladas, porque outras acabam se assumindo, porque é lucratividade certa para aqueles que fazem desse meio. São cargas milionárias que acabam sendo apreendidas, como essa, ultrapassa um milhão de reais, é claro que o traficante, o proprietário desse entorpecente que traficou esse produto acaba respondendo, acaba tendo prejuízo, mas é claro, já acaba ali calculando a próxima carga para poder repor esse prejuízo e manter o mercado alimentado. Exatamente, obrigada, meu Alfredo, pela tua participação, já o Alfredo Neto volta, a gente para falar de um acidente de trânsito envolvendo duas crianças que estavam em uma bicicleta elétrica. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto, ontem a gente já falou de radares que serão instalados na cidade, muitos acidentes de trânsito e daqui a pouquinho a gente vai falar de mais um acidente de trânsito gravíssimo envolvendo crianças e bicicleta elétrica. 6 horas e 47 minutos, a gente fala agora sobre a situação do Rio Grande do Sul, gente, porque tem causado uma mobilização em todo o país, né? A destruição causada pelo temporal que atingiu o Rio Grande do Sul gerou uma corrente solidária pelo país. Três Lagoas também se mobiliza para ajudar as famílias atingidas pelas chuvas. Acompanhe a reportagem. As fortes chuvas que afetam o Rio Grande do Sul desde a semana passada provocaram mais de 80 mortes e afetaram 364 dos 497 municípios gaúchos. Além disso, 129 mil pessoas tiveram que deixar suas casas e 20 mil estão morando em abrigos, segundo os dados do boletim mais recente da Defesa Civil, divulgado nesta segunda-feira. Em resposta ao caos, uma corrente do bem se espalha por todo o país em busca de ajuda humanitária. E em Três Lagoas, diversas instituições se mobilizam para arrecadar donativos essenciais para as famílias atingidas. O Lions Club tem sido responsável pelo recebimento e organização dos donativos que serão levados para o Rio Grande do Sul. O presidente da entidade, Luiz Eduardo dos Santos, falou dessa mobilização. É uma campanha iniciada aqui pelo Lions Club, onde fizemos um chamamento para a sociedade. Logo, todos os segmentos já fizeram presente. Então, a Rotary Club, maçonarias, os meninos do Demolay, as igrejas de todas as ordens vieram participar, os motociclistas, enfim, vários segmentos mesmo. Atenderam esse chamado, um chamado, na verdade, que nem é do Lions Club, um chamado de vir, sentiram o tocado no coração perante a situação que o pessoal do Rio Grande do Sul, os rio-grandenses estão passando e vieram de encontro, não somente fazendo as doações, mas também trazendo sua mão de obra, nos ajudaram a separar, a dividir, tá? E continuamos com a nossa campanha, que ela está indo de hoje até quinta-feira e vai ser o período das 18 às 22 horas, a gente está escolhendo esse horário, que é o horário que as pessoas saem do trabalho, estão mais tranquilas, tá? E a gente continua recebendo materiais, principalmente água, mineral, materiais de higiene, papel higiênico, modos, essas questões de higiene pessoal, tá? E também material de cama, roupas, do modo geral. E os três lagoenses se mostrando solidários, muitas arrecadações e se você quiser colaborar tanto com produtos ou com a sua mão de obra, pode comparecer a um Lions Club, que fica na avenida Capitão Olinto Mancini, 1474, em frente ao quartel do Exército. Além das doações, o Lions está precisando também de mão de obra para ajudar na separação dos produtos. O presidente explicou que a primeira remessa dos produtos deve ser enviada até esta terça-feira para o Rio Grande do Sul. Esses materiais, nós só estamos dependendo de uma liberação de um documento da Receita Federal para que passem os caminhões, que estão tendo problemas de barreiras, então assim, já foi alguns caminhões para lá e teve problema, então agora as transportadoras estão tentando resolver esse problema primeiro para ver se não tem o importúnio, né? A situação de parar e chegar lá e não ter nota, porque esses aqui são materiais de doação, então assim, não tem nota fiscal de cada item e tal, então eles estão com esse problema. Mas eu acredito que ainda hoje, ou no máximo até amanhã, esse material já esteja sendo enviado. A Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina, por sua vez, já informou que não existe qualquer ação de fiscalização que impeça o transporte de doações para os municípios atingidos pelas chuvas no Rio Grande do Sul. A orientação já repassada a todos os fiscais catarinenses é para a imediata liberação de cargas com donativos. Está aí, né, gente? Os três lagoenses também se mobilizando para ajudar as comunidades do Rio Grande do Sul. A gente tem acompanhado em todo o noticiário nacional a situação que está o Rio Grande do Sul. Muitas cidades atingidas, 80% das cidades do Rio Grande do Sul foram atingidas por conta desse temporal. E o Lions Clube aqui de Três Lagos está sendo o local, o ponto de concentração para receber aí essas doações. Inclusive, o grupo aí da Mariana Amaral, que é gaúcha, né, Mariana? Eles conseguiram arrecadar aí 60 mil litros de água, viu, gente? 60 mil litros de águas foram arrecadados para serem enviados para o Rio Grande do Sul. Parabéns aí os três lagoenses, a Mariana, o pessoal que tem também se empenhado bastante para ajudar as famílias que estão aí desabrigadas, enfrentando uma situação tão difícil, tão caótica. Mas é muito triste tudo isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Por outro lado, é tão bom quando a gente vê a solidariedade do povo brasileiro, né? O quanto o povo brasileiro é solidário. Em que pese algumas pessoas que acabam tirando proveito da situação, enfim. A gente sempre fala muito de corrupção no Brasil, mas quando se precisa, quando se faz necessário a união de todos, o povo brasileiro, ele é muito unido. Muita gente se compadecendo com a situação das famílias no Rio Grande do Sul. E é muito triste, né, Totó? A gente ver essa situação, famílias desabrigadas, animais morrendo. Gente, que tristeza, que tristeza ver a situação do Rio Grande do Sul, hein? É uma coisa que você colocou, esqueceram as bandeiras partidárias e vamos focar em ajudar. E isso está sendo uma comoção nacional. A gente vê pessoas lá do Amazonas, lá do Piauí, se mobilizando, mandando a sua ajuda. Tem as guarnições dos bombeiros, de longe estão indo. Aqui no Mato Grosso do Sul também foram. Estão todo mundo aí empenhado em ajudar nesse momento aí delicado aí do estado do Rio Grande do Sul, né? Porque são setenta e poucos municípios atingidos. Bem mais. É, bem mais então. Muitas cidades, muitas cidades, 80% do Rio Grande do Sul. Muitas cidades sofrendo com essa calamidade. E nós também vamos prestar nossa ajuda aqui. É, muito bom, gente. Se você quer doar, quer colaborar também, principalmente com água, porque lá a água potável, gente, olha... É o que falta, né? Está faltando. Então, se você pode ajudar com água, mantimentos, alimento, comida, cobertor, roupas... Procure levar tudo embaladinho, já separado, com a etiqueta, com o nome tudo certinho que tem em cada embalagem, porque ajuda muito, porque eles têm recebido muitas doações, só que precisa muito de mão de obra também, para ajudar a separar, né? Porque eles não vão colocar de qualquer jeito ali no caminhão, jogar, não. Tem que ir tudo embalado, tudo certinho, né? Tudo com a descrição do que é cada pacote, cada caixa. Então, se você puder já levar tudo embaladinho na caixa, com a descrição do que é o produto, isso ajuda muito. E quem quiser ser um voluntário também, ajudar a fazer essa separação lá no Lions Club, é bem-vinda. Toda ajuda é bem-vinda. Vocês podem procurar o Lions Club, que fica na Avenida Capitão Olinto Mancini, em frente ao quartel do Exército Brasileiro. Gente, é muito importante essa ajuda aí, Totó. E uma nota mais triste ainda, já é trágico tudo o que está acontecendo, ainda existem pessoas que estão roubando aqueles que estão trazendo os seus poucos pertences. As brigadas lá de militares estão tendo que acompanhar as pessoas que estão fazendo o resgate das suas coisas, porque tem pessoas que estão roubando. É lamentável, né, gente? Aproveitando o momento trágico para roubar aqueles que estão fragilizados. É a minoria isso, né? É lamentável, né? É, infelizmente, né? Mas a gente tem visto muitos voluntários, muitas pessoas ajudando mesmo, se mobilizando, passando a noite lá, ajudando a socorrer famílias. Inclusive, aqui de Mato Grosso do Sul, o governo do estado enviou um helicóptero da Secretaria de Justiça e Segurança Pública para ajudar militares também aqui do estado foram para o Rio Grande do Sul. Ontem eles ajudaram a salvar várias pessoas, animais. Inclusive, eu vi uma reportagem no site do governo do estado, até um cachorro chamado Caramelo, eles conseguiram recuperar, salvar esse cachorro ali. Enfim, é muito triste você ver bois, gado morrendo, animais. Então, assim, precisa de uma força-tarefa muito grande para reconstruir o Rio Grande do Sul, que é um estado tão importante para a economia do Brasil. Inclusive, se fala muito que essa situação no Rio Grande do Sul deve afetar a questão de alguns alimentos, como o arroz, por exemplo, porque o Rio Grande do Sul tem uma plantação muito grande de arroz, entre outros alimentos, e isso pode fazer com que afete, inclusive, no valor desse produto, porque muitos desses produtos vêm aí do Rio Grande do Sul, né? A gente tem visto a própria União também, o governo federal já se mostrou solidário, diz que vai enviar recursos, vai dar uma prioridade para o Rio Grande do Sul. A Câmara mesmo dos Deputados já aprovou decreto de calamidade pública no Rio Grande do Sul, o que deve facilitar com relação aos gastos, né? Então, é importante, toda ajuda é bem-vinda e tem que se olhar mesmo para o Rio Grande do Sul. E você, Três Lagoense, você que está na audiência do RCN Notícias, de onde você estiver, se você quiser colaborar, ajudar, procure aí na sua cidade. Inclusive, aqui em Mato Grosso do Sul, o governo do estado colocou todas as escolas estaduais à disposição para receber os produtos, os alimentos, todos os produtos arrecadados, podem ser entregues também nas escolas estaduais. São pontos aí de entrega, de coleta desses produtos, tá bom, gente? Agora são 6 horas e 56 minutos. 6h56, a Selma Carneiro, né? Ela está dizendo, Ana, realmente é muito triste no momento da tragédia, pessoas roubando as casas e barcos que circulam na madrugada. Lamentável, né? Por um lado, a gente vê uma corrente do bem, tanta gente querendo ajudar, fazendo a sua parte. Por outro lado, tem essas pessoas que não colaboram, né? Que acabam denigrindo a imagem. 6h57, Antônio Luiz, a gente fala agora de um evento que vai acontecer neste mês, que é o evento Café com Negócios. Hoje, inclusive, a gente vai fazer o sorteio de mais dois par de ingressos. Isso mesmo, Ana, são mais dois convites para você participar deste evento que acontece dia 15, 15 de maio, a partir das 7 da manhã, no Papilon Buffet, com as convidadas. A Carla Jorge, ela é aquela empresária, ela é Relações Públicas, especialista em comunicação e marketing estratégico, e também pós-graduada em gestão de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas. Também participando, a Vandressa Borges, que é contadora, empresária, advogada, especialista em direito empresarial, trabalhista, tributário e cível, e consultora empresarial, que vão ser mediadas pelo Márcio Viegas neste evento que é especial para você, que é empreendedor, para conhecer muito mais desse universo de negócios. Café com Negócios, dia 15 de maio, às 7 horas da manhã, no Papilon Buffet. Você pode ter dois convites, mandando a palavra café para o nosso WhatsApp, 3509-7500, e pronto, finalzinho do RCN Notícias, a gente faz o sorteio, né, Ana? Exatamente, facinho, bora participar? Gente, só manda café aí pra gente, 3509-7500, já já a gente faz o sorteio. 7 e 57, não, 6 e 58, 6 horas e 58 minutos. Eu quero agradecer a Adelita Guedes, né, ela diz, bom dia, Ana Cristina, o governo federal reconheceu calamidade em 336 cidades do Rio Grande do Sul. A chuva já afetou dois terços do estado, até agora são 78 mortes e 105 desaparecidos. Muito triste que Deus dê forças a todos os gaúchos para reconstruir suas vidas. E bota triste nisso, né, gente? Meu Deus do céu, quanta coisa tem acontecido, hein? Algo precisa realmente ser feito, aquecimento global, a gente tá aí, as autoridades precisam analisar a questão ambiental com urgência, investimentos precisam ser feitos para evitar mais tragédias como essa. Vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio, estoque materiais de construção. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Você já conhece o SimCard? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o SimCard, os usuários têm diversos benefícios. Sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até 45 dias para pagar. Compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal. Gerando economia, agilidade e segurança. SimCard. Tudo por você! Fale com a SimCard. Watts 998-68-6278. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp. 9-9279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Após o sucesso do nosso último evento, estamos de volta com mais uma oportunidade para empreendedores de Três Lagoas. No dia 15 de maio, às 7 da manhã, o Papilom Buffet do Centro será o ponto de encontro para um café com negócios imperdível. Adquira seus ingressos na Influx para mais uma manhã de networking e oportunidades no maior evento de empreendedorismo da região. Apoio. JVN Aço. Ener3. Soluções Inteligentes. E Sebrae. A Força do Empreendedorismo Brasileiro. Realização. Influx Escola de Idiomas. E... Grupo ICN. Juntos, a gente faz a diferença. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix. Avenida Filito Miller, 2309. Fone 3521-3785. RCN Notícias. Agora, 7 horas e 2 minutos, você está acompanhando aqui o RCN Notícias. Quero falar para você sobre o SIM Card, esse cartão de benefícios que veio para fomentar o comércio aqui de Três Lagoas. É o cartão do servidor municipal. Com o SIM Card, os usuários têm diversos benefícios. Ele é sem taxas, não tem mensalidade, não tem anuidade, tem até 45 dias para pagar. E as compras são parceladas sem juros e ele também é aceito em vários segmentos do comércio, com uma ampla rede credenciada. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal, gerando economia, agilidade e segurança. SIM Card é tudo por você. Você pode ter o seu SIM Card, é só falar com o WhatsApp 67998-68-6272. Ana? 7 horas e 3 minutos agora, 7 e 3. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações. Vendo aí duas crianças que estavam em uma bicicleta elétrica, é isso mesmo? É, Ana. Duas crianças estavam nessa bicicleta quando tentaram atravessar ali a Avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Santos Dumont. A 100 metros de distância, onde no domingo aconteceu aquele incidente grave com o motociclista, um músico. Era por volta de 12h47, quando essas duas crianças estavam na rua Valdecir Vasconcelos, esperavam ali para tentar atravessar a Avenida e seguir para o bairro Itamaraty. Um dos carros acabou freando para as crianças passarem. As crianças tentaram atravessar essa avenida, mas a motociclista que vinha no carro logo atrás não conseguiu perceber as crianças que estavam na frente do carro, logo um pouco mais à frente, e foi surpreendida com essas duas crianças que invadiram a frente dela. A mulher freou o carro, mas infelizmente o carro não parou a tempo de evitar aí a colisão. Foi atingido a traseira dessa bicicleta, essas crianças foram arremessadas contra o canteiro central. Uma dessas crianças acabou ficando ali no local por conta das dores da queda. A outra criança assustada levantou e acabou ali desorientada, tentando procurar algum local para se salvar, quase sendo acidentada novamente. O corpo de bombeiros foi chamado, Ana, e socorreu essas crianças para a unidade de resgate para a UPA, aonde elas passaram por avaliação médica. Após o susto, a polícia militar foi chamada, conversou com a motorista do carro, e o caso foi registrado na DEPAC como lesão corporal, e as imagens vão ajudar aí para a Polícia Civil a investigar o caso. Porque nesses casos é levado o boletim de ocorrência para a Polícia Civil, aonde é investigado o caso, as pessoas são ouvidas, as partes são ouvidas, nesse caso, os pais responsáveis pelas crianças e a motorista do veículo, que vão ter aí que responder a esse inquérito policial desse acidente de trânsito que terminou com a lesão corporal, de uma das crianças que estava nessa bicicleta. Chama atenção porque diariamente temos registros de acidentes como esses entre as lagoas. No momento que eu participava na primeira entrada aqui no RCN Notícias, Ana, o corpo de bombeiros, não sei se você percebeu o som, mas já estava deslocando para mais um acidente de trânsito, provavelmente na região sul, ali próximo ao Santa Rita. Estou tentando levantar as informações da localização desse acidente, mas os acidentes de trânsito entre as lagoas, eles são crescentes. Infelizmente, temos aí motoristas que não respeitam a sinalização, a falta de prudência no trânsito, a falta de paciência, que acabam aí fazendo desses números de acidentes de trânsito entre as lagoas ser, às vezes, até maior. Se a gente colocar na proporção por 100 mil habitantes, maior até mesmo que a capital, aonde a gente vê o fluxo de veículos ser maior do que Três Lagoas. Só que se a gente pegar a proporcionalidade, Três Lagoas tem um dos maiores índices de acidentes registrados no estado. E chama atenção porque são ruas retas, ruas onde o motorista tem uma boa visão, sinais de trânsito bem específicos, bem claro para os condutores não serem surpreendidos, não ficarem perdidos no trânsito. A gente vê que as ruas são sinalizadas, mas ainda a imprudência, a falta de atenção tem sido aí o fator primordial para os acidentes entre as lagoas, Ana. Exatamente, Alfredo. A gente tem falado de todos os dias, praticamente todos os dias de acidentes de trânsito. Ontem nós mostramos aqui uma reportagem falando que Três Lagoas terá novos radares. Gente, infelizmente, se faz necessário. Às vezes tem que mexer no bolso para as pessoas respeitarem as leis de trânsito. Claro que os radares por si só, os radares, não vão resolver todos esses problemas, não vão resolver todas as imprudências que acontecem no trânsito. Mas agora eu chamo a atenção dos pais, gente, desses garotos que estavam nessa bicicleta elétrica. Como que entrega uma bicicleta elétrica na mão de duas crianças, gente? Olha isso, olha isso, gente. Para quem está pela TVC e pelas redes sociais, duas crianças, duas crianças, não estou falando nem jovens, Duas crianças em uma bicicleta elétrica com uma determinada velocidade cruzam uma avenida perigosíssima, que é a Avenida Clodoaldo Garcia, em um local em que já tivemos registro de mortes no trânsito, nesse local em que aconteceu o acidente. E duas crianças sofreram esse acidente, a motorista não viu, porque as crianças entraram na frente, entraram com tudo, uma conseguiu frear, a outra motorista não conseguiu. E as crianças acabaram colidindo aí nesse veículo, né, caindo ali no chão. Uma ainda saiu correndo, a outra ficou ali no solo. Gente, mas aí é o que eu falo, como que entrega uma bicicleta elétrica para duas crianças, gente? Meu Deus do céu, é a mesma coisa que entregar uma arma na mão de uma criança. Os pais também precisam se atentar. A gente sabe que a bicicleta elétrica é um meio importante de locomoção, é mais rápido. Os pais trabalham, muitas vezes não tem como levar os filhos para a escola, mas e se essas crianças morrem? Se acontece algo pior com essas crianças, gente, os pais também precisam se atentar. Meu Deus do céu, adultos já estão cometendo tanta barbaridade no trânsito com essas bicicletas elétricas. Eu sempre falo da importância, são importantes as bicicletas. Muitas pessoas não têm condições de comprar um carro, uma moto, ajuda, facilita. Mas tem que ter cautela, tem que ter conhecimento de trânsito. Não dá mais para a gente ver o que está acontecendo em Três Lagoas. As pessoas andando de qualquer jeito, em alta velocidade, altíssima velocidade, algumas bicicletas elétricas. Me perdoa, me desculpa quem não mereça ouvir isso, quem anda certinho, quem anda corretamente. Mas para você que não anda, para você que não obedece, gente, vai é um puxão de orelha. Porque não tem condições. Mas você coloca em risco não só a sua vida, mas a vida de outras pessoas. É nesse caso. E se essas crianças morrem? Olha a cabeça dessa motorista. Ela estava certa, ela não estava errada, estava na mão dela. E se mata essas crianças. Então, assim, campanhas educativas têm sido feitas. A gente tem falado aqui praticamente todos os dias. A gente não sabe mais o que falar, Alfredo, diante de tantos acidentes que têm acontecido em Três Lagoas. Mas é muita imprudência mesmo, hein, meu amigo? É, Ana. Infelizmente, chega um ponto que nem nós da empresa conseguimos mais ter palavras, ter ânimo para ir atrás de tantos acidentes de trânsito. Uma vez eu lembro que aqui mesmo no Grupo RCN de Comunicação eu fiz uma maratona de correr atrás de acidentes. Eu lembro que em uma hora o corpo de bombeiros e o SAMU atenderam aproximadamente quase 12 acidentes. Eu lembro que faltava viatura. Os militares tiveram que trabalhar com o SAMU em sistema de rodízio. Pega um acidente e leva. Enquanto só deixa uma pessoa na UPA ou no hospital, volta de novo a outra viatura. Uma outra viatura, um caminhão do corpo de bombeiros dá os primeiros atendimentos até que a ambulância seja liberada. Infelizmente, a gente vê que a sociedade perdeu o medo. Acreditam que não vai acontecer com ela, que não vai acontecer nada de errado. Agora mesmo, agora há pouco, uma pessoa que estava com a bicicleta elétrica passou por aqui. A pessoa não olha para trás, como a gente pode ver, atravessou de faixa. Não olha, não olha para trás, não se atenta se vai um motoqueiro. Numa desça um carro e na frente um motociclista atrás ou um outro carro tira para ultrapassar, acaba atropelando a pessoa. As pessoas que vão com a bicicleta elétrica para a rua, utilizando fone de ouvido com volume no alto, não se atentando para a buzina ou barulho de um veículo vindo logo atrás. E também a prefeitura, junto com o Detran, vai ter que tomar medidas mais drásticas. Somente a lei e a punição no bolso não vai adiantar, porque muitos desses veículos não vão pagar multas. Não vai passar aí nos radares ser pegos. Infelizmente, algumas vias vão ter que perder as famosas transições entre ruas. E passar aí a ter alguns pontos, alguns vagos aí de 300 metros fechados e aonde depois de 300 metros ou 200 metros vai ter ali um semáforo com uma faixa ali para a pessoa fazer o retorno. Assim, impedindo que alguns cruzamentos ocorram, diminuindo o número de cruzamentos para tentar evitar o número de acidentes. Porque o que mais chama a atenção, Ana, os acidentes são nesses pontos. Os cruzamentos, aonde as pessoas não respeitam os pares, as pessoas atravessam os sinais vermelhos em alta velocidade, não respeitam o sinal vermelho. Algumas pessoas que não se atentam para a sinalização de pares, não reduzem, passam de uma vez só. E aqueles acidentes que é um dos mais frequentes, que é os das esquinas, aonde tem um maior número de acidentes, são nas esquinas. É aonde o poder público vai ter que ter uma atenção, porque a velocidade sendo reduzida vai auxiliar um pouco, sim. Mas, infelizmente, são nesses pontos que chama mais atenção e tem um maior número de acidentes. E o outro é esse que testemunhamos diariamente e acabei de mostrar. A pessoa que muda de faixa, sem se atentar, sem olhar para trás, infelizmente, a falta da educação no trânsito, Ana. Exatamente. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Algo realmente precisa ser feito, gente. Olha, pó por radar, pó por câmera, pode, não adianta o povo reclamar, não, porque está feio o negócio. Trânsito de Três Lagostas está caótico e não é por falta de sinalização, não, viu, gente. Cidade é bem sinalizada. É educação, né? É questão de imprudência mesmo, Tatu. É questão que as pessoas não respeitam, não respeitam. Infelizmente, tem muita gente que não sabe andar no trânsito, não dá seta, fura o semáforo. Assim, é tanta imprudência. Se a gente for ficar aqui, basta cada um parar na esquina da rua e ficar olhando, analisando o comportamento de cada motorista, né? É, tem essa sinalização, já ajudaria bastante se fosse respeitada. Quando está escrito pare, tanto no asfalto como na placa, é justamente para você parar. Tem que parar, analisar se você pode passar ou não. Eu acho incrível que as pessoas... Ah, não vem ninguém. E passa. É. Como aí acontecem acidentes terríveis, como esse, ainda bem que não foi fatal, né? É, exatamente. Ontem nós falamos aqui, final de semana, um motociclista que está internado em estado gravíssimo também, após se envolver no acidente, gente. Tá feio o negócio, hein? O Renato Matos, ele diz... Bom dia, Ana. Já passou da hora, né? Da Câmara de Vereadores aprovar uma lei para fiscalizar essas bicicletas elétricas. Pois é, a gente precisa analisar, né, Renato? Até onde vai a competência aí do Legislativo, se tem competência para isso. Mas fica aí uma dica, inclusive, né, para os nossos legisladores analisar essa questão. O que pode ser feito, enfim, o que se dá para se fazer em termos de leis para ajudar a amenizar esse caos que está o trânsito em Três Lagoas. A Margarete Lopes também na audiência, né, Margarete? Ela diz verdade, Ana. Não respeita o mesmo. Ali na Avenida Ponta Porã vai ter que colocar um redutor de multa para o povo aprender carretas, motos. Ninguém respeita. A Filomena Pedrosa, ela diz, bom dia, Ana, excelente dia, Deus abençoe, obrigada. A vereadora Sayuri Baez, ela está dizendo, Ana, e os motoqueiros na madrugada, né, com escapamentos abertos, passam na Avenida Filinto Miller e aceleram voando. Aí, gente, é muita imprudência. A gente até mostrou aqui no mês passado uma reportagem, né, falando sobre essas apreensões dessas bicicletas com esses motores que eles fabricam em casa, que também é proibido, né, porque não tem regulamentação. Essas bicicletas que fazem um barulho infernal. A polícia já começou a fazer as apreensões, só no mês passado foram 15 bicicletas apreendidas e tem que continuar, gente. Infelizmente, enquanto não tiver educação, tem que doer no bolso, tem que aprender, tem que ter punição, tem que ter mais fiscalização mesmo para ver se a gente consegue reduzir esses índices de acidentes de trânsito em Três Lagos que estão alarmantes. 7 horas e 17 minutos agora, 7h17, bom dia para você que está na audiência, muito obrigada pela tua companhia, pela tua participação. A gente fala agora a respeito de trabalho, gente, atenção você que está desempregado, você que está à procura de emprego. Nesta semana, a Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul, a Funtab, ela tem proporcionado diversas oportunidades para quem pretende entrar no mercado de trabalho. Com a presença dos recrutadores das empresas para fazer a seleção e oferta de cursos de qualificação gratuitos, teve início nesta segunda-feira em Três Lagoas o Feirão Semana do Trabalhador. O feirão é uma ação em alusão ao mês em comemoração ao Dia do Trabalhador, como destaca a captadora de vagas e cursos da Fundrabe, Jacira de Lima. O Feirão de Vagas, no mês do Trabalhador, nós faremos um mutirão, geralmente a gente junta todas as empresas que são parceiras para várias funções e aí captamos um número maior de vagas e aí convidamos os trabalhadores para vir até a Casa do Trabalhador, se candidatar a uma dessas vagas. Temos também os cursos que estão em andamento, no caso, esta semana nós temos o de design em sobrancelho e temos o próximo que será técnicas e cortes de vendas de carnes e também temos palestras, aí temos uma advogada que é parceira que tira dúvida do trabalhador sobre cálculo trabalhista, várias orientações. Temos também o CEE que ele tira dúvida sobre a contratação para o jovem aprendiz, entre outros parceiros que estarão presentes no decorrer da semana. Durante toda esta semana, a Casa do Trabalhador vai disponibilizar uma advogada para tirar todas as dúvidas trabalhistas dos trabalhadores, até porque em Três Lagoas não tem mais a agência do Ministério do Trabalho. Por esse motivo, durante este feirão, uma profissional estará à disposição dos trabalhadores. É uma forma de presentear o trabalhador que, sem a atividade do Ministério do Trabalho aqui, muitos recebem o seu termo de rescisão e às vezes querem conferir se está certinho, até porque também teve algumas alterações na Previdência Social sobre contratação e tudo mais. A gente conta com a colaboração dela, que está ajudando todos os trabalhadores a tirar essas dúvidas, totalmente gratuito, de segunda a sexta-feira. Ela vai estar aqui. Durante esta semana, várias empresas estão disponibilizando vagas na Casa do Trabalhador, que está com mais de 100 oportunidades de emprego. A maioria das vagas é para a área florestal. A parte da lavoura seria de ajudante florestal, a parte da indústria para a fábrica, supermercado, lojas, no comércio no geral. Quantas vagas tem hoje? Hoje tem 150 vagas. Nós estamos atualizando o e-mail, tem mais vagas para cadastrar. Hoje, cadastrada, no momento, nós estamos com 150 vagas. Dentre elas, temos vaga PCD e temos bem pouquíssimo aprendiz, mas nós temos vagas para o jovem aprendiz também. Muitas vagas com dificuldades para serem preenchidas, né? Sim, realmente. Bastante vaga e a empresa está flexibilizando bem, está tirando a experiência. Porém, o trabalhador, às vezes, não quer pelo horário e a distância. Mas a gente convida todo trabalhador. Tem sempre uma vaga que dá para ele se iniciar, voltar ao mercado de trabalho ou buscar uma melhoria, uma qualificação, para, assim, almejar novos cursos, novos salários. É só ir se atualizando. Eu peço que venham, aproveitem bem a semana do trabalhador. Nós estamos aqui das 7h até as 17h. Estaremos o dia todo aqui. 7h21min. Agora, 7h21min. Muitas vagas disponíveis na Casa do Trabalhador, não só na Casa do Trabalhador de Seres Lagoas, mas em outras agências de emprego em toda a região da Costa Leste, em todo o estado, de um modo geral. Isso por conta, gente, das indústrias, né? As indústrias têm impulsionado muito a geração de empregos. E olha só, por falar em indústria, a gente vê aí mais uma fábrica de celulose, né? O governo do estado, através do Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul e Massu, vai entregar nesta sexta-feira agora a licença de instalação para a empresa chilena Arauco, que vai instalar uma fábrica de celulose papel no município de Inocência. O anúncio foi feito pelo governador Eduardo Hiddle na manhã de ontem, durante um evento na capital. A fábrica de celulose vai receber investimento de R$ 28 bilhões e gerar 12 mil empregos no pico da obra. Em fevereiro deste ano, a empresa já havia recebido a licença prévia, que aprova o local de implantação do empreendimento e outros aspectos preliminares. Para começar as obras, a empresa necessita da licença de instalação e, após essa etapa, para o início das atividades, a licença de operação. Além de celulose papel, Arauco vai produzir ainda energia elétrica com a queima de restos da madeira, que são as raízes e os galhos. A usina termoelétrica terá capacidade para 420 megawatts, sendo que boa parte desta energia será consumida pela própria fábrica e o excedente será vendido. As obras de instalação da fábrica devem começar em meados de 2025. A primeira fase do projeto da unidade deve entrar em operação em 2028 e a segunda em 2032. Cada linha terá capacidade de produzir 2,5 milhões de toneladas de celulose ao ano, funcionando de forma ininterrúpida 24 horas por dia e 7 dias por semana. Quando entrar em atividade, a fábrica deve gerar 1.070 empregos diretos e indiretos. O empreendimento provocará uma elevação significativa no PIB, que é o produto interno bruto do Estado, e também de inocência, além de impactar positivamente na arrecadação de impostos e geração de renda. Então, está aí, na próxima sexta-feira agora, o governo do Estado, através do Imaçu, vai entregar a licença de instalação para Arauco. Com essa licença de instalação, a empresa já pode iniciar as obras, mas o projeto da Arauco é começar as obras no próximo ano, em 2025. A Arauco, no entanto, já iniciou algumas contratações, vários profissionais já foram contratados para trabalhar no setor florestal, no plantio de eucalipto. 7 horas e 23 minutos, 7h23. Falando em eucalipto, nesta semana, a empresa Eldorado, ela divulgou o registro de uma espécie rara, gente, da América do Sul, que foi encontrada em suas florestas de eucalipto. Um veado albino foi visto em um ambiente do qual é incomum a presença dele, o que chamou a atenção dos especialistas. A reportagem é do Emerson William. Uma espécie rara e, consequentemente, quase nunca vista. Antes em abundância, o veado campeiro é uma espécie ameaçada de extinção na América do Sul e vivem em grupos cada vez mais isolados. No Brasil, eles podem ser encontrados com uma maior facilidade no Pantanal, mas também estão presentes no Cerrado, Caatinga e campos no sul do país. Em imagens divulgadas nesta semana pela Eldorado Brasil, uma espécie adulta foi vista em inocência, a 140 quilômetros de Três Lagoas. A espécie foi registrada pela primeira vez em 2020 pelas câmeras de monitoramento da Eldorado. De lá para cá, estes animais foram vistos por mais 15 vezes nas florestas de eucalipto da empresa de celulose. Os veados albinos vivem em campos de vegetação aberta e a presença em locais de floresta é incomum, como aponta o professor de medicina veterinária José Maurício Duarte, que é especialista em servídeos e atua na Universidade do Estado de São Paulo, a Unesp. Talvez esse animal esteja relativamente protegido, porque ele está em áreas de recomposição de floresta de eucalipto, que tem um sombreamento maior. Então, esse sombreamento maior pode ser benéfico para esse bicho, porque essa espécie é uma espécie de campo, é uma espécie de cerrado aberto, então é uma espécie que tem muita incidência solar, então os animais albinos teriam pouca capacidade de sobreviver nesses ambientes muito abertos. E esses ambientes com eucalipto podem, nesse caso, facilitar a sobrevida desse bicho. O albinismo nestes animais é uma condição que, além de rara, os tornam ainda mais vulneráveis a uma mortalidade precoce, como aponta o pesquisador. O albinismo é um gene recessivo, muito conhecido, ele ocorre em humanos, ocorre em várias espécies de animais, e os animais não têm a pigmentação, a melanina, então eles são completamente brancos, os olhos vermelhos, enfim. O pibaldismo é simplesmente um clareamento do pelo, mas os olhos, por exemplo, eles são escuros, eles têm pigmentações em algumas regiões do corpo, enquanto o albino não tem. E, na verdade, o albinismo é uma característica fenotipicamente não muito favorável para essa espécie. Ele induz uma alta frequência de carcinomas, de câncer, porque eles não têm proteção na pele, então qualquer incidência solar, eles se queimam. Esta espécie foi vista em novembro do ano passado, mas a empresa precisou realizar um estudo aprofundado para averiguar e confirmar as suspeitas de que seria realmente um veado albino. Os chifres vistos na imagem indicam que o animal é macho, isso porque eles só crescem quando há um nível elevado de testosterona no corpo, chegando a ter seis, três em cada ponta, quando adultos. Uma curiosidade é que os chifres nascem e caem sazonalmente. O período de queda ocorre geralmente no mês de maio e termina de crescer por volta de setembro. Os veados campeiros pesam até 30 quilos, são herbívoros e se alimentam apenas de vegetais. As espécies albinas são muito dóceis e permitem a aproximação de humanos. Essa aparição entra para a lista de registros recentes do animal, que também foi visto no Pantanal Sul-Mato Grossense no mês passado, em captura de imagens feitas pelos biólogos Bruno Sartori e Giovana Leite. As imagens mostram momentos em que um animal filhote está com a mãe e outro adulto caminha pela pastagem. É lindo, né, gente? Por isso que tem que preservar o nosso meio ambiente, as nossas florestas. A gente vê que por conta dessa expansão do eucalipto, né, muitos animais acabam indo aí para as rodovias, em muitas ocasiões são atropelados, por isso que tem que ter essas reservas, essas áreas de preservação precisam ser mantidas para a gente preservar também essas espécies raríssimas. 7h28 agora, 7h28, vamos para a capital agora, para Campo Grande, vamos com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente, direto da CBN Campo Grande. Oi, Matheus, bom dia para você. Quais são as informações nesta manhã de terça-feira? Bom dia, Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Olha, quatro pessoas foram presas aqui na capital por suspeita de envolvimento na morte de dois adolescentes de 13 anos. De acordo com as investigações, o alvo do ataque era uma outra pessoa, um jovem de 19 anos, e a motivação do crime seria a disputa pelo controle do tráfico de drogas no Jardim Aero Rancho, que é o bairro mais populoso aqui da capital. Segundo o boletim de ocorrência, o crime ocorreu por volta das 10h40 da noite. As vítimas estavam sentadas em frente de casa quando duas pessoas chegaram em uma moto e começaram a disparar contra um outro homem que também estava no local. Esse homem conseguiu fugir, mas infelizmente esses dois adolescentes foram atingidos. Pelo menos 14 cápsulas de munição foram encontradas pela perícia. De acordo com as primeiras informações fornecidas pela polícia, cinco suspeitos estariam envolvidos nesse crime. E destes, então, quatro já foram presos. Agora a polícia segue à procura do quinto indivíduo, que é quem teria feito os disparos no momento do crime. Um jovem de 19 anos que permanece desaparecido. Com os demais presos, foram apreendidos um revólver calibre .357, seis munições desse mesmo calibre, um revólver calibre .32, além de um motocicleto e um automóvel. Todos esses suspeitos vão responder por duplo homicídio qualificado e também por tentativa de homicídio qualificado. Está certo, Matheus. Obrigada pela tua participação. Matheus Adriano, trazendo informações para a gente direto da CBN Campo Grande, emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação. Seis horas e trinta minutos, seis e trinta. E a gente tem falado bastante hoje sobre o trânsito, né? Nós mostramos aí imagens e falamos de mais um acidente de trânsito registrado na cidade, desta vez envolvendo duas crianças em uma bicicleta elétrica. A Sirlene Lopes mandou um recadinho para a gente, através do WhatsApp da Cultura e da TVC. Ela diz, olha, Ana, bom dia. A falta de educação no trânsito está geral. O povo não tem mesmo educação. A minha filha está saindo do acostamento, deu sinal e tudo. E o cara que veio atrás, ao invés de esperar, não ficou buzinando. Isso é, ele ficou buzinando, né? Não é falta de educação mesmo, pois tem que esperar. Obrigada, viu, Sirlene, pela tua participação. A Tânia Mária do Nascimento também na audiência, interagindo com a gente. A Luzia Gomes também, né? Luzia, obrigada, viu? Ela diz, olha, estou agora ouvindo sobre esses acidentes com essas duas crianças indo para a escola. Esta mensagem acima, né? Já mandei muito tempo até agora. Nada foi feito. E o perigo aqui é grande, né? Não se respeita a travessia de crianças. A sinalização continua apagada. Ela tinha mandado uma mensagem para a gente, cobrando, inclusive, né? Sinalização, ela diz que mora ali no cruzamento de Eloy Chaves, com a rua Antônio Estevão Leal. Ao lado da casa dela fica a escola Filinto Miller. E ela diz que a sinalização de par e a faixa de pedestres estão apagada. E também da lombada eletrônica. E diz que no horário de pico ali de saída e entrada das crianças, é muito grande o número de veículos e crianças com dificuldades para poder atravessar essa rua. A gente constantemente vê, inclusive, Luzia, os agentes de trânsito, né? Volta e meia, eles estão aí no cruzamento dessa rua. E não dá também para os agentes estarem em todos os horários. São poucos agentes para muitas unidades escolares. O que precisa haver mesmo é conscientização por parte dos pais que vão deixar os filhos nas escolas, dos motoristas que trafegam em frente ao centro de educação infantil das escolas. A gente vai pedindo aqui para o pessoal do departamento de trânsito dar uma verificada aí na sinalização em frente à escola Filinto Miller, tá? Ô, Luzia, obrigada pela tua participação. O Arizinho lá do trânsito, né? O Ari tem feito um trabalho muito bacana também, atendendo muitas reivindicações, solicitações aí da população em relação à questão da sinalização de trânsito. O Sérgio Lúcio também na audiência, obrigada pela participação. O Júnior, o Ricardo Luiz, lá do bairro Quinta da Lagoa, né, Ricardo? Obrigada pela tua participação. Deixa eu ver o recadinho aqui do Ricardo Luiz. Ele diz, Ana, o comportamento de pessoas, carros e trânsito requer uma atenção especial. A sinalização de trânsito deve ser implementada, fiscalizada e obedecida por todos. E devemos todos se atentar à pressa, exatamente. O Ricardo tá todo mundo com pressa, né? Todo mundo tem a sua prioridade, todo mundo tem que chegar logo no seu lugar primeiro, enfim. É por isso que é importante as pessoas saírem sempre com antecedência para ir aos seus compromissos. Muito obrigada a todos vocês que estão participando, interagindo com a gente, através do 3509-7500, é o nosso WhatsApp também, através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e TVC. Muito obrigada pela tua participação. Fique à vontade para interagir com a gente. A gente vai lendo os recadinhos na medida do possível. A gente vai interagindo com toda a nossa audiência. Lembrando que no final do RCN Notícias de hoje, a gente vai fazer o sorteio de mais dois par de convites, de ingressos aí, para você prestigiar o evento Café com Negócios. 7h34, vamos ao intervalinho? E na sequência a gente volta com mais informações. E aí, qual é o seu maior solução? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidrobox Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos Sonhos Casa dos Sonhos Grupo RCN Você já conhece o SimCard? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local Com o SimCard, os usuários têm diversos benefícios Sem taxas, sem mensalidades ou anuidades Até 45 dias para pagar Compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal Gerando economia, agilidade e segurança SimCard, tudo por você Fale com a SimCard Watts 998-68-6278 Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais Você também participa da promoção Casa dos Sonhos Concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521-0789 Ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé, 764 Para saber mais Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas Exames de imagem e laboratório Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI E parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem Após o sucesso do nosso último evento Estamos de volta com mais uma oportunidade para empreendedores de Três Lagoas No dia 15 de maio às 7 da manhã O Papilom Buffet do Centro será o ponto de encontro para um café com negócios imperdível Adquira seus ingressos na Influx para mais uma manhã de networking e oportunidades no maior evento de empreendedorismo da região Apoio JVN Aço Ener3 Soluções inteligentes E SEBRAE A força do empreendedorismo brasileiro Realização Influx Escola de Idiomas E Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença RCN Notícias Agora 7 horas e 38 minutos Você está acompanhando o RCN Notícias E você que está empreendendo aí e precisa de um parceiro para te ajudar Justo na parte importante que é a parte financeira Então você precisa conhecer o Cicobi Metalcred A cooperativa que apoia o seu negócio foi fundada em 2001 Em 2008 passou a fazer parte do sistema Cicobi E veja que legal O Cicobi Metalcred fez história incorporando outras 12 cooperativas E apoiando os seus cooperados com soluções de crédito inovadoras E também a expansão das suas unidades Desde 2017 o Cicobi Metalcred está em Três Lagoas E desde então vem contribuindo para o desenvolvimento A prosperidade dos seus cooperados Você precisa conhecer o Cicobi Metalcred Fica na Munir Tomé 764 Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira Ana? 7h39 agora 7h39min As eleições municipais de 2024 A gente acontece no dia 6 de outubro Mais um prazo para tirar o primeiro título Transferir o local de votação Ou atualizar e regularizar a situação eleitoral Termina amanhã, quarta-feira Após essa data, gente, os serviços para o eleitor estarão suspensos Os eleitores que ainda não regularizaram o título precisam se apressar Pois o cadastro eleitoral se encerra nesta quarta-feira Depois dessa data, esse serviço eleitoral estará fechado E só será reaberto após as eleições de outubro deste ano Para atender os eleitores que precisam tirar o primeiro título Transferir o local de votação Atualizar ou regularizar a situação eleitoral O cartório eleitoral ampliou o horário de atendimento Inclusive aos finais de semana e feriados Segundo a chefe do cartório eleitoral, Vanessa Barroso Houve um aumento no atendimento nos últimos dias Mas Três Lagoas ainda não atingiu a meta para regularização dos títulos A gente teve uma procura boa, mas o que a gente tem notado Que essa procura é maior por transferência e primeiro título E que aquelas pessoas que estão na situação de cancelado Ou porque não votaram em três eleições consecutivas e não justificaram Ou porque não vieram fazer a biometria e depois nunca mais compareceram ao cartório Essa regularização, a procura dela ainda está baixa Então as pessoas que estiverem em situação irregular Que procurem ao cartório hoje e amanhã Que quarta-feira é o último dia para qualquer operação no Cadastro Nacional de Eleitores O eleitor que ainda não regularizou a situação tem até as 18 horas desta quarta-feira Para procurar o cartório eleitoral de Três Lagoas Lembrando que quem estiver irregular com a justiça eleitoral Não participará das eleições este ano Se tiver em situação irregular, tiver com a situação cancelada Essas pessoas não votarão Em quais situações que elas poderão votar? As pessoas que estiverem em situação regular no cadastro, né? Essas vão poder votar Por exemplo, pessoa que não veio na revisão de eleitorado em 2019 Mas ela compareceu ao cartório depois para regularizar Só que não estava sendo oferecido o cadastro biométrico por conta da Covid Então essas pessoas, elas estão em situação regular Essas conseguem votar Mas se ela não veio em 2019 na biometria e não veio depois Então essa não vota Essa está em situação cancelada A regularização do título é importante Não apenas para quem vai votar nas eleições deste ano Mas por outros fatores também Sim, a quitação eleitoral é exigida para passaporte Para fazer matrícula em faculdade Para financiamento Para vários atos da vida civil A quitação eleitoral é exigida Tá aí, gente Então até amanhã, tá? Você que não fez a transferência do título de eleitor Não regularizou Não fez a justificativa de voto Você que está sem votar nas últimas eleições Não fez a biometria Compareça ao cartório eleitoral Aproveita, não está tendo aquele tumulto Aquela fila, o atendimento rápido Muito rápido mesmo ali Só que o cartório ainda não conseguiu atingir essa meta De atender todos esses eleitores Que estão em situação irregular com a justiça eleitoral O cartório funciona até as 18 horas, tá, gente? Das 8 às 18 horas Sem fechamento para o almoço Até amanhã Você sabia, gente, que existem leis e regras Sobre a construção e manutenção de calçadas em Três Lagoas? Pois é, o Departamento de Fiscalização de Obras informou Que vai intensificar o monitoramento E que mais de 200 proprietários de imóveis Já foram notificados aqui em Três Lagoas Devido às calçadas irregulares A reportagem é do Sidney Cardoso Buracos, elevações e pedaços de concreto São apenas alguns dos problemas Enfrentados diariamente pelos Três Lagoenses Nas calçadas públicas A livre circulação de pessoas É um direito garantido pela Constituição Federal A Lei Municipal 3.344 de 2017 Determina que os proprietários dos imóveis Mantenham seus espaços em pleno estado de conservação E a Lei Municipal 2.418 de 2009 Diz que é obrigatória a construção e manutenção de calçadas Pelo proprietário Nas ruas que tiverem pavimentação asfáltica Como explicou a diretora de Planejamento Econômico E Controle Urbanístico de Três Lagoas Cristiane Rocha Bom, a obrigatoriedade de construção de calçada Ela incide em toda via A partir do momento que ela recebe A guia de sarjeta e a pavimentação Então, as vias que ainda não foram pavimentadas Que ainda são ruas de terra Essas não precisam fazer a calçada Até mesmo porque não tem como o morador Ter a certeza de que largura vai ficar essa calçada Onde exatamente acaba Onde é o limite da calçada e o início da rua Então, nessas ruas não são obrigatórias Agora, a partir do momento que a prefeitura Pavimenta uma rua Aí o morador já tem que se atentar Que ele já está incidindo na obrigação De fazer a calçada de frente ao imóvel Seja uma residência, seja um comércio Seja qualquer tipo de uso Seja inclusive um terreno vazio Se a rua for pavimentada Já tem a obrigação de fazer a calçada O proprietário que não estiver de acordo Com a legislação Pode ser multado em R$ 1.261,04 O que não isenta da responsabilidade De adequar a sua calçada O Departamento de Fiscalização de Obras Informou que mais de 200 proprietários Já foram notificados Por calçadas irregulares Em Três Lagoas É importante que os moradores Fiquem atentos às regras de construção De calçadas para não ter prejuízo A dona Cacilda Massal Mora no bairro Santa Teresina Há 72 anos A calçada da casa dela Foi construída há 70 anos Apesar de estar dentro dos padrões E conservada A dona Cacilda não fazia ideia Da regra de construção de calçadas Fiz e ficou assim A gente vai conservando, né? Tranquila É Agora eu estou preocupada Com a ciclovia aqui na minha porta Porque aí Diz que é só para bicicleta, né? Mas está passando moto também Está passando outras conduções A regra de construção de calçada É bem simples Deve-se respeitar Um metro de faixa contínua permeável Chamado de faixa de serviço Que é a primeira porção da calçada A partir da guia de sarjeta Deve ser sem revestimento Ou concreto Podendo ficar no solo Ou ser aplicado brita Pedrisco Gramado Ou qualquer material Que permita a passagem da água Essa faixa de serviço É onde vão ser instalados Os imobiliários Equipamentos E arborização Onde também o morador Vai plantar uma árvore A cada 10 metros Do local do imóvel E colocar a lixeira Da sua casa Nele A prefeitura pode colocar Uma placa de trânsito Ou um porte de energia A parte que é obrigatório O morador fazer É chamada de faixa de passeio Que é onde os pedestres Vão transitar Ela deve ser uma faixa contínua De um metro e meio De largura na pavimentação No eixo central De acordo com as normas Da ABNT Tem que ser um material liso Que não seja escorregadio E que tenha o piso tátil O morador precisa se atentar Também às rampas De acessibilidade Nas esquinas Para permitir o trânsito De uma casa para outra E de um imóvel para o outro Os moradores com terrenos grandes A obrigatoriedade É fazer a calçada De um metro e meio O restante Até o muro da casa Se desejar fazer Um concreto Gramado Ou brita Fica a critério do morador Já para os terrenos pequenos A prioridade de construção É a faixa de passeio Onde os pedestres Vão transitar O departamento De fiscalização de obras Alerta para a população Quanto à responsabilidade De zelar pelas calçadas E informou Que neste ano O trabalho de fiscalização Está sendo intensificado Visando melhorar O bem-estar da população E livre circulação Dos pedestres As calçadas Fazem parte Da mobilidade urbana De uma cidade Como forma de facilitar O deslocamento Das pessoas Portanto Toda cidade Precisa ter um plano De mobilidade urbana Para diagnosticar E promover soluções Para a locomoção Dos pedestres As regras De construção De calçadas Estão sendo inseridas No plano De mobilidade urbana De Três Lagoas Criado em 2018 Mas ele está sendo revisado Assim como também Está sendo revisado Toda a legislação urbanística Da cidade A diretora Do departamento De controle urbanístico Ressaltou Que esse plano Entra em vigor Ainda este ano Nós estamos revisando O plano diretor Lei de uso e ocupação Do solo Lei de parcelamento Código de obras Código de posturas E o plano de mobilidade Sete horas e quarenta e oito minutos Sete e quarenta e oito Gente, um homem De cinquenta e cinco anos Ele busca ajuda Para localizar a família Ele está internado No hospital auxiliadora E não sabe onde está o irmão A reportagem É do Israel Espíndola Este é o Agnaldo Ludigero De cinquenta e cinco anos Ele está internado No hospital auxiliadora Há mais de vinte dias Onde passa Por tratamento de saúde Na unidade O seu Agnaldo informou Que sempre trabalhou Como pedreiro E teve uma vida Bastante sofrida Sem esposa Sem filhos O homem vive sozinho Em Três Lagoas Hoje Sofre complicações Do uso excessivo Do álcool O que chamou a atenção Do hospital É que ele não recebeu A visita de nenhum Membro da família Como explica A assistente social Luciana Lazzarini O seu Agnaldo Ele deu entrada Aqui no hospital Está recebendo Todo o atendimento Médico E teve uma demanda Para localizar Familiares E no controle De visitas Identificamos O seu Edgar Que é amigo dele O seu Edgar Presta assistência Faz visita aqui E o seu Pedro Que é um amigo São duas pessoas Que tem vínculo Com ele Que tem vindo O seu Agnaldo É natural de Aracatuba Cidade onde ele diz Que tem um irmão E por isso A equipe aqui do hospital Busca justamente O contato Desta família Para a equipe De reportagem Ele contou Que mora em Três Lagos Há 15 anos O que não confere O hospital Já tentou De várias formas Conseguir informações Da vida dele Mas nem tudo Que o Agnaldo fala Faz sentido E no meio Dessas informações Desencontradas Surge o nome Verônica Seria sua irmã De criação Ela que me criou Eu fui já Com mais de 20 anos Para lá Ela é professora De educação física Aposentada Ela foi professora Do aquino E é a mãe dela Que me criou Depois a mãe faleceu E ela é como irmã E mãe Quanto aos familiares Ele fala da Verônica Que é uma irmã De criação E ele pede Para vê-la Então nós buscamos Através das agentes De saúde Comunitária de saúde O contato Da Verônica E solicitamos A visita dela Porém ela é idosa Faz tratamento de saúde Nós vamos verificar Se há essa possibilidade Dela vir Vê-lo Aqui no hospital Agora o hospital Quer localizar A família do Agnaldo Ele até escreveu Uma carta Para um irmão Que mora Na cidade do interior Paulista Mas não se sabe Se realmente A família dele É mesmo de Aracatuba E esse irmão Que mora em Aracatuba O senhor não tem O telefone dele O contato O endereço dele Não Eu sei ir Mas Contar O endereço Não Nós não sabemos Se procede Mas nós temos Conhecimento Através do seu Edgar Que ele sempre fala De que tem uns irmãos Em Aracatuba Então nós estamos aí Para localizar Esses familiares Gente Então se você conhece A família do seu Edgar Entre em contato Lá com o pessoal Do hospital Auxiliadora 7h52 Intervalinho E a gente já volta Apoio Estoque Materiais de construção Capitão Orinto Mancini 3565 Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Sincart Tudo por você Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida RCN Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho Para chamar de meu Não quero mais me preocupar Com o aluguel Eu quero a chave Da minha felicidade Eu não quero perder Essa oportunidade Imagine você Tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção E tintas Velotex Apresentam A casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir A casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das cores Rede de postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos sonhos Grupo RCN Construir Construir é mais que vender Os produtos da sua construção Ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado Em todos os momentos Na estoque Você encontra Todos os materiais Que precisa Para a sua obra Com as melhores ofertas Estoque Materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente Conheça o recibo de depósito Cooperativo do Cicobi Metalcred Investimento com oportunidade única Para quem busca segurança E rentabilidade Onde você pode ter retornos De até 115% Do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro Render mais Você também participa Da promoção Casa dos sonhos Concorrendo a uma casa Mobiliada Entre em contato Pelo 3521 0789 Ou visite a agência Na rua Doutor Munir Tomé 764 Para saber mais Cicobi Metalcred É mais que uma escolha Financeira Após o sucesso Do nosso último evento Estamos de volta Com mais uma oportunidade Para empreendedores De Três Lagoas No dia 15 de maio Às 7 da manhã O Papilom Bifê do Centro Será o ponto de encontro Para um café Com negócios Imperdível Adquira seus ingressos Na Influx Para mais uma manhã De networking E oportunidades No maior evento De empreendedorismo Da região Apoio JVN Aço Ener3 Soluções inteligentes E SEBRAE A força do empreendedorismo brasileiro Realização Influx Escola de idiomas E Grupo RCN Juntos A gente faz a diferença RZN Notícias RZN Notícias 7 horas e 56 minutos 7h56 A gente recebeu A gente recebeu Tantas participações Muitos comentários Sobre o trânsito Sobre os assuntos Que estamos abordando Muitas pessoas Participando também Da promoção Para concorrer ao par de convites Para o evento Café com negócios Eu quero agradecer A audiência Da Lilia Matos Ela diz Olha essas calçadas São muito boas Mas precisa ser verificada Ali na Maria Guilhermina Esteves Que está pedindo socorro A Nadir dos Santos Oliveira Ela diz Bom dia Ana Gostaria que alertasse O pessoal aí do trânsito Porque os quebra-molas Estão sem pintura Não estão dando para ver Atenção Aí o pessoal responsável Pelo departamento de trânsito Dá uma verificadinha Nesses quebra-molas Segundo a nossa ouvinte Alguns estão com a pintura Apagadas Quero agradecer Aqui também o Vanderlei Duarte Obrigada viu Vanderlei Pela tua participação Sempre na sintonia Lá o Denir Alves da Silva Também na audiência Muito obrigada Pela participação O Jurandir dos Santos Ele diz Bom dia Ana Cristina A população tem que respeitar Tem que ter respeito Com as outras pessoas No trânsito Infelizmente Faltando muito Falta de respeito Por parte de algumas pessoas No trânsito De Três Lagoas Muitos recadinhos mesmo Quero agradecer A todos vocês Que estão interagindo Comentando os assuntos Que estamos abordando Às vezes não dá tempo De a gente ler todos os recadinhos Porque são muitos recadinhos Na medida do possível A gente vai lendo Alguns recados Totó Mas é hora da gente Agora fazer o sorteio Totó Para saber quem vai levar Aí dois par de convites Para prestigiar o evento Café com o negócio Vai ser dia? Dia 15 No Papilão Buffet Do centro Com essa rodada aí De conversa Sobre os empreendimentos aí Sobre empreender Na verdade Então vamos lá Para o nosso sorteio Telefone Contemplado Final 49 9509 7500 Contemplado já Para outubro Finalista Uma casa dessa Todinha imobiliada Prontinha para morar Com internet Com energia solar Quem não quer? Bora participar Gente da promoção A Casa dos Sonhos Do Grupo RCN de Comunicação É só vocês comprarem Nas lojas parceiras Entra aí também No portal RCN67 Tem todos os dados As regras Para você participar E também através Do nosso WhatsApp 3509 7500 Você obtém mais informações 7h59 Já estamos chegando Ao final do RCN Notícias Desta terça-feira Agradecendo pela tua audiência Muito obrigada Pela tua companhia A gente volta amanhã Às 6h30 E mais uma edição Do RCN Notícias Eu desejo para você Um ótimo dia E até amanhã Apoio Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3565 Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Sincart Tudo por você Hospital Siliadora 104 anos de cuidado com a vida